Vamos abrir em Hebreus, capítulo 1, tem várias mensagens, capítulo 1 de Hebreus, vamos meditar, você abre Apocalipse, vem voltando né, aí vem Judas, João, 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 Pedro, Pedro, Teatro e Hebreus, abrir o último livro da Bíblia é fácil, só vem voltando, Apocalipse, Judas, João, João, Pedro, Pedro, Teatro e Hebreus, capítulo 1, Amém. 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 Vamos lá então, olha, essa passagem aqui vem dizendo, nesse capítulo, da supremacia do Jesus que nós servimos. Vamos lá. Amém. 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 teve o cuidado de ficar dando retorte naquilo que ele tinha feito, do jeito que ele falou aconteceu, do jeito que Deus falou, veio o sol, veio a lua, veio as estrelas, pelo simples poder da sua palavra, e ele enviou seu filho, ele enviou seu filho, e aqui fala de alguém que morreu, ressuscitou, e está nas alturas, na direita do Jesus Pai, por isso que eu sempre paro nessa tecla aqui, em uma das teclas de provar, anunciamos o Jesus da ressurreição dos mortos, visto que vamos morrer uma só vez, e em seguida, queremos nós, para que da fé, os da fé, serão ressuscitados, para tudo sempre, então aqui vem falando desse Jesus, que foi dado a ele, todo o poder, toda a autoridade, e diz mais, o versículo 4, feito tanto, mais excelente, do que quem, gente? Quando herdou mais excelente nome do que ele, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu te serei por pai, e ele me será o filho profundo. Agora é coisa interessante, o cuidado, que todos nós temos que termos aqui agora, nós sabemos, que existe uma grande adoração por anjos aqui na Terra, existe, e o nome disso é esoterismo, para quem não sabe, o alto satanismo, o candomblé, aqui em banda, um banda aí, as bandas da vida aí, para quem é esoterismo, é a halé, e eles culturam anjos, infelizmente, os anjos, tem entrado nas casas, na residência, até dos evangélicos, quando na verdade, ele vem dizendo, que Deus deu ao seu filho, um nome mais excelente do que um dos anjos, um nome acima de todos os anjos, e a gente vê, sabe, tem pessoas que acendem vela para o anjo, não sei lá, os quantos aí, as pessoas adoram, não é, você vai em casas evangélicas, existem os bibelões, que são mais aberrações, porque atrás desses bibelões, existem as inhas, e a pessoa a compra, às vezes, dentro da própria loja evangélica, e está levando maldição para dentro da sua casa, porque não existe diferença, da figura de um anjo, para a figura de Jorge, da figura de um anjo, para o crucifixo, da figura de um anjo, para a aparecida do nosso, não existe diferença, você vê, aqui vem dizendo, que Jesus foi o único que errou o título de filho, e tem gente dentro da igreja sendo amaldiçoada, porque, por tabela ou consciente, adoram a Deus, vamos lá, diz maior dele, 6, e quando outra vez introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus, o adoram, então, os anjos foram feitos para, não foram feitos para serem adorados, os anjos, eles foram feitos para adorarem a Jesus, para servirem a Jesus, a única função dos anjos, é trabalharem em função daquele que pode mudar, daquele que verdadeiramente pode transformar, e a gente sabe, que as pessoas acabam tendo as suas vidas amarradas, porque acabam colocando anjos em suas casas, e Deus não pode operar a desobediência, as pessoas, você vê, há uma cegueira muito grande, eu particularmente, eu sei que tem uns bibelões, é que vendem muitos, eu nunca gostei daqueles bibelões, nunca, mas um dia, eu parei para ver eles por detrás, e ali eu vi o diabo, porque o diabo era muito sutil, o diabo, ele vem sem fazer barulho, ele vem pegando as pessoas, pela cegueira espiritual, e o diabo sabe que a praquinha daquela, dentro da casa de um evangelho, vai amarrar a vida da pessoa, e você vê, como tem evangelhos, desinformados, e se eles soubessem, realmente, não colocaria nem isso para vender em suratórios, se encontram em papelarias, eu até hoje não vi que graça tem aquilo, mas eu sei que aquela praquinha vem para chuchu, mas vem para amarrar a vida, até daqueles que estão dentro da casa de Deus, praquinhas destas, eles não podem fazer nada, muito menos serem adorados. Então, os anjos, você vê, a cegueira que existe no nosso planeta, principalmente aqui no Brasil, como tem gente que cultua anjos, como tem gente que segue anjos, como tem gente que aceita até vela para anjos, e essas pessoas, elas estão sendo o quê? amaldiçoados, porque negam a eficácia do Senhor Jesus. Não segura, gente, o pecado capital da Bíblia, o pecado principal, é a capital principal, é a irmã dele. Quer machucar Deus, se curva diante de uma imagem estruturada. Você vê, e Deus ainda fez os anjos, para adorarem e trabalharem para Jesus. Diz mais aqui o 7, e quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz vento, e de seus ministros lavaredas de fogo. Você vê uma coisa interessante, é, dos anjos se faz vento. O que a gente entende aqui? Que o ar brisa, o vento, são os anjos que provocam. Até o refrescou para nós. Seria que o diabo, ele não provoca nada, ele não promove nada que venha nos saciar, que venha nos alegrar. Mas, às vezes, a pessoa fica torcendo, é, para vir um ventinho, para ver esse refresco. Isso está bem da parte dos anjos. Aí a gente entende que lá no mar, quando estava na tempestade lá, o povo comendo soco sobre os discípulos, Jesus repreendeu o vento. E o vento parou lá. Sendo que também, o diabo, como ele é corpista, ele também faz uma bagunça só com as estações do ânimos aí. Nós sabemos disso também. Que o diabo, para bagunçar, para promover os desastres, as catástrofes, ele também tem poder. Ele também tem poder para isso. Mas, interessante, que o bem-estar, a teta brisa, o vento fresco, o vento desanjo, ainda faz com que eles sejam ministros, como lavareiras de fogo. O que significa? Que o diabo não pode pedir ou agir deles, uma vez Deus dando ordem a eles. Eu sei que a maioria dos pregadores falam que nós somos lavareiras de fogo. Pela fé em Jesus, mas aqui está falando dos anjos. O diabo, as trevas, por mais fortes que sejam, não podem vencer jamais aquele que Deus nos fez para que adorasse e trabalhasse em favor do Senhor Jesus. E diz mais. Mas, no fim, diz, ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos dos séculos, séculos de equidade e séculos do teu reino. Há mais que a justiça que aborreceseste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óbito e alegria, mais do que a teus companheiros. Então, você vê, Deus, ele fez Jesus ser o Senhor da justiça. Equidade é justiça. Iniquidade é o oposto da equidade, é o pecado programado. E ele foi ungido com óleo da alegria, para que ele sobressaísse entre todos. Então, se tem alguém aqui a ser adorado, se tem alguém aqui a ser exaltado, é o Senhor Jesus. Ele é o que o manda a chuva. É ele que determina o que vai acontecer. Jesus não precisa de intercessor. Ele não precisa de ninguém para interceder por ele. É ele que determina se vai chover ou não. É ele que determina se nós fomos ou não vamos ser adençoados. É ele que determina realmente se seremos ou não salvos. Por isso que a nossa fé tem que estar naquele que resolve. Não em paus mandados. Não nos paus mandados, mas naquele que tem poder para resolver, para mudar a história. Diz mais. 10. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, embeleiro. Você vê que essa terra aqui, mais cedo ou mais tarde, ela vai deixar de existir. Isso aqui é fato. Loucura as pessoas que deixam de fazer a vontade de Deus, de terem Jesus como Senhor e Salvador, para ficarem presas às questões loucas desse mundo. Elas estão perdendo tempo e não sabem. As pessoas estão sofrendo porque não conhecem Jesus, porque não conhecem o poder que há sobre Jesus. Então, mais cedo ou mais tarde, tudo vai ficar patente. Mas ele vai permanecer. Os que estiverem com ele, esses vão se dar bem. Os que não estiverem com esse, esses já estão mal e só vai piorar. Essa é a grande realidade. Então, Jesus, ele é o supremo, ele é o soberano. Você vê que, eu até falei sobre um dia desse aí, principalmente nessa cambada aí que dizem ser ecréticos. Manda, começa a falar do Jesus que morreu, ressuscitou, que tem poder para jogar no inferno ou no céu. Acabou, ecréticos. Já vem com você com esse papo de creme. Já vem com você, você não é ecréticos? Você vê que as pessoas são sujas, elas são mares. Elas querem que Deus entenda a safadeira que está estampada dentro dos seus corações. Glória a Deus, aleluia. Mas se ela não se arrepender dos seus pecados e não se curvar a Deus, porque como nós vimos lá no terceiro versículo, ele tem poder para perdoar os pecados, ninguém se salvará. Não adianta. Por mais caridosa que essa pessoa seja aqui na terra, se ela não confessar em Jesus como o Senhor e Salvador, e não se arrepender dos seus pecados, ela não se salvará. Ela não se salvará. Aqui dentro, nós temos que viver em função da palavra de Deus. Se essa terra existe, se nós existimos, foi simplesmente pelo poder da sua palavra. simplesmente, como é que pode de um boneco de barra se levantar um óleo, com o coração funcionando, com o sangue se parra, pensar nisso? Amém! É o que estava vivo. Como é que pode? Com o fígado, com o braço, Deus fez um boneco lá, e assoprou. Esse boneco, ele vira. Olha Deus, aleluia! Se tornou ser o mal. Só para você ter uma noção de quem é Deus. de quem é Deus. De quem é Deus. E as pessoas estão sofrendo por não querer e sem render a esse Deus. A esse nome sublime, que está sob todos os nomes. Você vê, até os cardecistas que querem ter fama de gente boa, quando você fala do Jesus na ressurreição dos novos. Acabou gente boa. Acabou gente boa. Não aceita. Acabou gente boa. Acabou a caridade. Você vê, prefere seguir o engano com Jesus passante que é o deles. Prefere seguirem imagem de estrutura. Prefere ficarem seguindo, adorando anjos do que se dobrarem àquele que tem poder de reverter qualquer tipo de situação. Eu não estou nem falando dos impôs aqui, porque isso aí é fixe. Isso aí é desgraça. Doze. E como um ano nos enrolarás e como uma peste nos enrolarão. Mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Gente, Jesus, como diz a palavra, tudo vai passar, tudo vai mudar aqui na terra, mas ele não muda. O que está escrito está escrito. Ele permanece para sempre. se tem alguém eterno aqui, é o Senhor Jesus. E os que depositam a sua cadeira, abrem-lhe tudo que não prestam. Esses são eternos com Deus, né? Treze. a qual dos seus anjos disse jamais, jamais isso foi dito, acerta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que amam de herdar a salvação? Olha só, a nenhum anjo Deus deu essa moral, acerta-te à minha direita. A nenhum anjo foi dado essa moral. Nenhum. Mas tem uma coisa interessante no dia do juízo, para aqueles que morreram com a confissão de Jesus, Jesus estará dizendo vinde a minha direita os que são salvos. Os que tiverem a direita de Jesus, esses serão salvos. Se salvarão, o que tiver a esquerda, esses já estão sofrendo e vão sofrer mais ainda por toda a eternidade. Veio um bilhão de anos, fogo no longo deles. dois bilhões, três bilhões, um trilhão para tudo cedo. Um quadrilhão vai embora. E vai embora. Gente, é sofrimento sem fim para quem tem morrido sem Jesus. Você vê uma coisa interessante? Jamais Deus chegou para um anjo e disse sente, você sente aqui a minha direita, mas ao filho Deus e Deus é para que todos os contemplem. Você vê como a sociedade é mágica. Então, vem aí para Deus. Então, vem aí para Deus. Como tem gente que sem salvação de Deus. O que chama a atenção desse versículo aqui, 14, não são porventura todos eles espíritos, ministradores, né, que recebem ordem, enviados para servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. Olha que coisa forte. Uma linguagem nossa aqui. Os anjos são paus mandados. Os anjos foram feitos não apenas para servir a Jesus, mas também para nos servir nós que depositamos a fé em Jesus. Por isso, sexta-feira, eu falo assim, tá amarrado de ar. Eu diria libertação. Eu não vejo Tá amarrado mesmo, porque eu morro é um pão cozinado ao nosso lado. Há muitos anos, mas eu vejo o diabo, o quê? É cristiano, tá sempre aí, não é isso? E rapidinho, bastou mal termina de falar da capeta lá. Isso, tem gente que não acredita nisso, não é isso? E sexta-feira a gente vê isso aqui. Entendeu? A gente vê isso aqui. A velocidade que tem o campo espiritual, a gente mal termina de falar o bicho vai estar amarrado. Que velocidade você vê que os anjos foram feitos, não foram para ser adorados, mas para trabalharem para nós. Porque os que confessam a fé em Jesus passam a ser autoridade sobre os anjos. Porque assim como eles servem ao Senhor Jesus, eles passam pela fé e servirem também. porque nós podemos realmente herdar o título de filho de Deus mediante a fé que nós abriremos. Os anjos nunca, jamais, eles estão ouvindo isso aqui. E eles só podem trabalhar em nosso favor, nos livrar, nos guardar, abrir os nossos caminhos, se colocar para nossa fé em ação em Jesus Cristo. Você vê, né, o diabo até que ele tentou e se lascou. Tem gente que ouve a palavra de Deus a vida toda, perguntar aí para Jesus. Tem gente que está sofrendo na cara de Deus e está muito dentro porque não reconheceu ainda a grandeza do Senhor e de Jesus. Ela quer ser Jesus, mas ela em seguida está expressando a fé em algo que não pode resolver. Porque o ser humano é tentado afirmar sua fé naquilo que vê, naquilo que toca, só que esses vão ficar para trás. Aliás, perdão, já estão para trás se não se é que tem poder. Então, Jesus é o único que tem poder. para mudar, para transformar, para curar, para libertar, para restaurar, para prosperar. Como diz lá o Nefano Memória de Salmo 91, tem honra-se e a teus ânimos dará ordem a teu respeito. Ainda que tropece, para que nunca tropece, eu vou apelar. Essa palavra, ela foi direta para Jesus e ela serve para nós. porque assim como Jesus tem o título de Filho de Deus pela fé que nós apresentamos o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, ao Senhor e Jesus passamos também a de ti. É isso que você vê como tem gente cega em Romaria e vão para o inferno. Mas isso vai muito a frente, muito a frente. ou senão não tem nem do porquê existir essa igreja protestante. A verdade toda é essa. Então não tem do porquê existir essa igreja protestante. Se o fato que está dentro da igreja leva todos para o céu, para que ter igreja protestante? Do porquê estarmos aqui nessa aula? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo por não reconhecer a grandeza do Senhor e o Senhor para o Senhor Jesus. Amém, gente? Amém. Então ele tem poder para salvar, para curar, para libertar, para mudar. Como diz lá, Salmo 32, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará que a sua vida tem que estar realmente na mão do Deus da Bíblia, do Deus do Senhor, mediante a fé do Senhor Jesus. Pessoal, cuidado com essas praguinhas de anjo aí dentro de casa. Estou falando anjo, mas a gente pode falar uma pena de coisa aqui. Porque isso tem sido algo sutil dentro da casa de muitos evangélicos. Até, eu lembro de uma situação, eu não gosto de fazer visita na casa de ninguém que no sexto da igreja da graça. Mesmo sendo evangélico, eu não gosto. Mas um amigo meu, me forçou uma barra e eu fui na casa de um casal, é, isso que é cispe, 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 não lembro o nome daquele mato, mas eu lembro do nome da flor Monseror. São as, são a, são os armamentos que enfeitos de fundo. Esqueceu não é que bagulho verde lá, se preste, isso aí é, se preste. E tem um monseu com branquinha, é isso? Deus me livre. Eu tenho cheio de fundo aquela praia dela, eu e junto, Deus me livre. Então eu fui na casa de uma mãe Jérgio, e eles sentiam existir lá, um casal dos 30 anos de idade. E quando eu cheguei nessa casa, eu não senti cheiro, mas eu não senti cheiro de nada. Eu falei pra ele, o Marcelo, Marcelo, irmão, se tu me tirar esses anjos aqui da estante, vai ficar ruim Deus operar aqui. Sabe o que ele falou? Ó, isso é tudo dela, da minha mulher aí. Isso aí tem nada a ver comigo. Igual Adão, né? Adão, Adão, por que pecaste, né? Por que tu tá escondido aí? Por que tu pecaste, Adão? Ah, foi a mulher, rapidinho jogou a bola pra alguém. Não queria ficar na boa, queria culpar alguém. Aí, jogou a culpa da mulher. Eu falei assim, ó, vou até orar aqui, mas sem resultado. Vocês vão tirar isso daí? Aí, vou orar sem resultado. Ah, meu Deus, tenha misericórdia desse pessoal aí, desperta aí, dizer pra fé. Fui embora. Uma semana depois, eu encontrei o Tião. Aí, chegou pra mim, rapaz, eles ficaram a fé contigo lá. Olha que batalha, O que foi, Tião? Porque o pastor deles, já estiveram na casa dele várias vezes. E, em momento algum, eu fui tirar aquilo de lá. Aí, eu perguntei, o cheiro continua? Continua, então, é uma deles, as fadas aí. É só isso aí. Isso aí, gente. Por isso, tem tanta gente na igreja, arrebentada, tomando tombo em cima de tombo. Tombo em cima de tombo. Colocando algo que foi feito pra adorar o Senhor Jesus maior do que o próprio Jesus. quem é a Maria? Hum? Quem é Jorge? Quem é Pedro? Quem é Paulo? Quem sou eu pra assumir o lugar de Jesus? Então, eu entendo, mas as pessoas, por não ter a fé definida, querem colocar qualquer conjugando na frente daquele que pode resolver. A nossa fé, gente, está no Deus da vida. Amém? E no Jesus que a Bíblia apresenta da ressurreição daquele que tem poder pra perdoar os pecados e mudar a nossa história. Amém? Pastor, vamos falar com Deus. Ô, Claudete, você está bem pra trabalhar? Bem, né? Bem, faça aqui esse propósito da minha família na salvação e já é agora pro dia 31. Boa lá. Quem sou eu? amém? Pode passar. Pastor, eu não peguei esse propósito. Você pode, vai trazer dia 31, você pode colocar aqui atrás o nome dos familiares e fazer um voto a Deus aí. Seguindo, não pegou, pegue na fé aí. Pessoal, nós pregamos o Jesus da Bíblia Sagrada. Aí está dizendo que Ele é o mais excelente, mais sublime. É Ele que está assim, é Ele que está na linguagem agora, é Ele que está por cima da carne seca, não tem outro. É Ele que pode resolver. Eu não conheço o outro. Vamos abrir mão das crentices aí, gente. O resto aí tudo é mal-mandado. Verdade, tudo é. Até os anjos foram feitos para trabalhar por aqui e ter cozido até em Jesus. vamos botar esses anjos aí para largar o couro. Na verdade, tudo é essa. Vamos botar os anjos aí para largar o couro e senão eles vão ficar do seu lado assim, ó. E aí, cabeção, acorda aí. Estou do seu lado, não posso fazer nada? É o que acontece. É o que acontece. Os anjos estão aí para trabalhar. Você não pode ir para trabalhar e estar tomando pedrada, cabeçada e não pode fazer nada. Só se usar a sua fé em Jesus. Aí Jesus dá ordem para que eles trabalhem o nosso amor também. Vamos ficar com a palavra de Deus. Amém! Quem sou eu? Amém!